Fiat Amazonas com a campanha Big Drive. Vá até uma das lojas fazer o teste drive pra você concorrer a meio milhão. É só consultar o regulamento no site. Agora, Marcelo, eu quero promoção boa. As nove lojas do grupo queima total de estoque no final de semana, na semana inteira. Vamos lá, zero quilômetro começando com o Argo. Argo a partir de R$ 43,690. E toda a versão .3 IPVA total cortesia. Uau, que é uma boa economia, hein? Agora tem Toro, maravilhosa, esse carro. Toro, Fido, a partir de R$ 89,690. E detalhe, R$ 6 mil de bolsa na troca do seu usado. E você, que tem CNPJ, Naturo Endurance, R$ 74,990. Se você procura a Mobi, também tem aqui. Isso aí, Mobi Like completo a partir de R$ 36,690. E Gran Siena? Gran Siena, não vou falar preço. Oportunidade. Só um detalhe, IPVA total cortesia. É completo o carro. Ar, direção, bilho e trava. Agora a gente falou de promoção boa no zero quilômetro. Tem nos semi-novos também? É isso aí, vem pra cá, mais de 600 carros no chão. Vamos conferir. Comprou qualquer semi-novo? IPVA transferência grátis. Começando com o Tracker. Uma Tracker, uma Premier Turbo 2018, R$ 82,990. Versa? Um Versa SL automático 2017, R$ 51,990. Mitsubishi? Uma SX 2016, R$ 69,990. Baixou mesmo o preço, viu, gente? Agora um zero quilômetro que já tá emplacado. Isso, o New Fiesta 2018, R$ 62,990. Fox? Fox Comfort Line 2016, R$ 32,990. Renegade? Na Renegade Sport automática, R$ 54,990. E a 2016, hein, Sandero? O Sandero Splash 1.6, zero quilômetro emplacado, R$ 48,990. EcoSport? Uma EcoSport automática 2015, R$ 51,990. E é isso aí, é só correr porque tem Nipiranga, Interlagos, Vila Guilherme, Ipirituba, Radial, Sumaré, Pacaembu, Santana e aqui na Casa Verde. Avenida Engenho, Caetano Alvarez, 3736. Telefone? 2217-6777. Fiat Amazonas.